Andressa Urashi, após polêmica com Tami Miranda, implora por desculpas, eu peço perdão, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Após causar polêmica por chamar Tami Miranda de ela, Andressa Urashi se retratou e pediu perdão ao marido da modelo Andressa Ferreira contratada da Record TV. E, Andressa Urashi, se desculpou publicamente em rede nacional de televisão com o ator Tami Miranda, filho da cantora Gretin, após chamá-lo de ela em vez de ele, o marido de Andressa Ferreira, como se sabe, é um homem trans e, como tal, deve ser tratado no masculino, respeitando-se sua identidade de gênero. Durante participação no programa da apresentadora Luciana Gimenez, na Rede, nessa quarta-feira, 26, Andressa Urashi pediu desculpas ao Tami Miranda e disse que o respeita. Eu respeito Tami, até peço perdão para ele, por ter chamado ele de ela. É porque eu não tinha o hábito de falar sobre este assunto, transsexualidade, e eu ouvi alguns religiosos julgando, condenando-e. Estas pessoas não me representam. Então, até peço perdão por ter usado o pronome ela, afirmou a ex-modelo, que atualmente é contratada da Record TV no sul do país. Andressa Urashi disse na igreja que ela frequenta e costuma receber rotineiramente o público LGBT e que os acolhe de braços abertos. Na igreja o que mais atendemos são pessoas com orientação sexual diferente, até porque a pessoa não escolheu ser assim. Então a gente que tem respeitar e tem que se colocar no lugar das pessoas, e a gente tem que amar as pessoas, afirmou. Tami Miranda processa Silas Malafaia e por falar no filho da cantora Gritin, o ator e pré-candidato a vereador pelo município de São Paulo, afirmou que irá processar o pastor evangélico Silas Malafaia. Após este incentivar boicote público contra um campanha da marca de cosméticos Natura, que contratou o famoso para estrelar uma campanha de dia dos pais. O artista se tornou pai recentemente, após o nascimento de seu primeiro filho, Bento, do casamento com Andressa Ferreira. Ao colunista do portal Metrópolis, Leo Dias, Tami Miranda disse que o que Silas Malafaia fez a criminoso e não se pode deixar passar em Columir. Ainda, o famoso ponderou que, ao processar o pastor, ele pretende deixar como legada para as próximas gerações um mundo menos intolerante, a fim de que outras pessoas não precisem passar pelo mesmo que ele. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.